Eu sou o Real Plus Boa Portugal e estou aqui na cidade de Patrocínio, Minas Gerais. Estou em outro emprego, né? A honra e glória do Senhor. E vocês que estiverem vendo o meu canal, se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem. E é isso aí, galerinha. Legalzinho aqui o lugar. E é isso aí, galera. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe.